Olá pessoal, esse é o sétimo vídeo da série do mini curso sobre análise de dados de processo utilizando o EPM, o PINS da Ellipse Software. Para quem veio da introdução à linguagem Python, vamos agora usar tudo o que aprenderam, só que agora no ambiente Python integrado ao EPM. Para quem veio direto da parte das consultas OPC UA a variáveis de processo, vamos agora nos aprofundar um pouco mais nas ferramentas que o EPM oferece e que lança a mão da linguagem Python. Portanto, se vocês não têm a menor ideia de como usar essa linguagem, recomendo antes de seguir por aqui, que assistam àquela pequena série de introdução à linguagem Python. Nesse vídeo, vamos direto ao uso destas ferramentas para aprender na prática como é que tudo isso aqui funciona. Vamos lá? Então tá pessoal, vamos lá? direto para o slide 19. Então vamos lá direto para o EPM Dataset Análises, integrado ao ambiente Python. Nós já vimos naquele exercício de remoção de outliers, que ao expandir o scripting, aquele botãozinho lá embaixo dessa janela, pela primeira vez, ele dispara então um interpretador Python integrado a esse ambiente. nesse momento que ele dispara esse interpretador, ele executa um arquivo que nós chamamos de console.initialization.py. Ele vai fazer toda a inicialização que a gente gostaria de ter neste ambiente. Eu vou mostrar para vocês depois exatamente o que eu quero dizer com isso. o que esse console Python integrado oferece para a gente? basicamente, acesso aos dados das variáveis dos gráficos de tendência, o que é muito legal, imaginem em outras ferramentas de planilhas eletrônicas, que eu tenho que ficar fazendo batalha naval de variáveis e de tempos para localizar o que eu quero. aqui é rápido, direto, eu levo ela direto para o meu ambiente de análise, além de plot dessas séries temporais, numa área que tem especificamente nesse ambiente, para gráficos de tendência, de uma maneira muito simples, rápida e direta. Além disso, tem outras facilidades, mas eu destaco essas duas. Uma outra coisa muito interessante, só que nós vamos ver no próximo vídeo, são os plugins na Ribbon. o que é isso? basicamente são botõezinhos que nós vamos ter na própria janela do Dataset do EPM Studio. Isso aí vocês vão poder criar e customizar a janela do Dataset. E o que este plugin oferece para a gente? Também oferece aos dados, a essas variáveis dos gráficos de tendência, acesso a informações dessas variáveis, unidades de engenharia, descrição, se ela é discreta ou contínua, além de outras facilidadezinhas de janelas para aviso de usuário, inclusive de input. Digamos que eu preciso definir alguma entrada de usuário, eu posso usar essa janela prontinha já para facilitar a interação de quem estiver utilizando esse plugin com a ferramenta do EPM Studio. Bom, chega de blá 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 e vamos direto para um exemplo prático e aprender a partir dele a tirar o máximo proveito deste ambiente chamado Dataset Análise. Então, o nosso exercício é a aplicação de um filtro de ruído de medida. Lembra que nós já falamos sobre ruídos de medida? Então, existem inúmeras formas de eu aplicar um filtro para minimizar ou então mesmo eliminar estes ruídos decorrentes das medidas das variáveis de processo. Esse exercício consiste em desenvolver um filtro de média móvel e aplicar na medida do nível de tanque LI-C101. Aqui já é um nome bastante parecido com o que a gente encontra mesmo na prática. Isso vem das normas lá, aquelas que eu havia comentado de nome de tag. Do período 3 de março de 2014 até o dia 4 de março de 2014, naquelas horas lá. E aqui embaixo nós temos a formulazinha, para facilitar a vocês, da média móvel. Como é que é feito o cálculo da média móvel? Basicamente eu defino uma janela em um, dois, três, quatro pontos e eu preciso calcular a média deste intervalo, o valor médio, e guardar. Desloco a janela em uma unidade, calculo este valor e guardo. Essa é a implementação mais simples e trivial que tem. Então vamos agora abrir o EPM Studio e aprender o que nós precisamos e também o que não precisamos saber para fazer exatamente este exercício. Vamos lá. Bom, já com o EPM Studio conectado ao meu EPM Server, no caso de vocês, ou no epmtr.elipse.com.br, caso tenha um usuário cadastrado, ou então na máquina local de vocês, localhost, como usuário SA. Vamos expandir aqui e vamos direto para o ambiente de dataset. Duplo clique aqui no server mesmo. Vocês não vão precisar construir esse gráfico do zero, vamos utilizar este aqui que já está pronto, do exercício 3. Desenvolvimento de uma aplicação de um filtro de média móvel. Como vocês também não vão editar ele, vamos usar exatamente este, duplo clique e abrir. E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é aprender um pouco mais a usar este ambiente. Então no momento que eu clico em Execute, ele já vai plotar aqui os dados para mim. Notem que ele está bastante ruidoso, né? Bom, a primeira coisa que alguém pode me perguntar. Ah, Maurício, mas eu gostaria de ver os dados dessa variável. Tem como? Tipo planilha do Excel, mas só que eu não queria ir lá no Excel, eu gostei desse ambiente. Tem, vamos lá. Tem um botãozinho aqui, Show Table. Toda vez que eu clico em Show Table, ele coloca aqui em cima no canto uma aba Table. Só que ela está vazia, por quê? Porque ela só vai ser preenchida quando eu executar. Conceito similar àquele do nosso script que nós vamos ver daqui a pouquinho. Quando eu clico em Execute, Show Table, está lá, ele traz os dados para cá. O que é legal dos dados nessa tabela, por exemplo? Se vocês olharem aqui na coluna Quality, não tem nenhum dado com valor ruim ou incerto. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses dados estão perfeitos para eu sair e poder utilizar tranquilamente, pelo menos no que diz respeito à qualidade deles, dessas medidas. Aqui eu tenho todos os valores. Eu tenho o valor médio, o valor médio dessa variável foi em torno de 24, o valor mínimo foi 1 e o valor máximo foi quase 35. Então são informações preliminares bem interessantes que eu já tenho prontinho aqui, sem fazer esforço nenhum. e eu tenho 7.200 pontos neste intervalo. O primeiro valor é aquela hora de início e o segundo na hora de fim que está aqui, ok? Então essa é uma facilidade bem legal. Eu posso nesse ambiente também salvar essa imagem clicando aqui, depois eu posso colocar no meu trabalho de conclusão, no meu artigo científico, no meu relatório, o que for necessário. Eu posso usar também o conceito de Recent Period, ou seja, eu vou definir uma data no passado e ele vai trazer até o momento atual, para eu não precisar ficar mudando toda vez o End Time aqui. Então quando está o Recent Period, o End Time é o agora, ok? Bom, vamos lá então agora para o Scripting. Como nós já havíamos visto anteriormente, vamos expandir aqui o Scripting, ele vai carregar o Python de vocês. E esse Python está no Anaconda, instalado na raiz do C, como eu já havia comentado. Mas notem uma coisa, ah, eu tenho uma biblioteca que só funciona no Python 2.7, como é que eu faço? Simples, vamos lá no Home, Options, dentro dessas Options eu posso selecionar qual Python eu quero. Notem, este Python precisa estar registrado no Windows, eu tenho os dois Pythons registrados no Windows. Eu vou usar o 3.7, que é mais moderno, vou manter aqui. Uma outra coisa interessante é o seguinte, nós vamos falar sobre o TC mais adiante, mas o EPM Studio, lembra que eu comentei que os Pins em geral armazenam os dados em UTC? Pois então, quando eu vou ler estes dados, o EPM Studio já converte aquele valor na hora em UTC para o meu Local Time. Onde é que eu defino o meu Local Time? Aqui, menos 3 horas, nosso fuso horário aqui de Brasília. Mas se eu quiser usar qualquer outra coisa, eu posso configurar aqui assim. Eu prefiro trabalhar em Local Time para ter uma ideia mais fácil para este caso, ok? Bom, abriu o script, carregou o Python 3.7, que é o que eu configurei, e a primeira coisa que ele vai fazer é rodar o Console Initialization. Onde é que fica este arquivo? Ele fica nos meus documentos, Ellipse Software, EPM Studio, Libraries, Console Initialization.py. Então, tudo o que vocês quiserem que seja executado durante a inicialização, coloquem exatamente neste arquivo Console Initialization. Vamos ver aqui um exemplo do meu Console Initialization. Este aqui é o meu Console Initialization. O padrão vem praticamente vazio. Aqui eu já peço para ele fazer o import do NumPy, do DateTime, ferramentas de otimização, interpolação, integração, da PyPlot, porque eu gosto de fazer plots, da GGplot, lembram do estilo GGplot que eu havia comentado? Lá na minissérie de Python. Essa biblioteca Pint, que ela é para trabalhar com unidades de medida, é bem legal, e a Pandas, eu já carrego neste meu ambiente aqui. Uma coisa que é muito importante, que também nós vimos na parte que falamos sobre a introdução ao Python, é que para eu carregar as minhas bibliotecas, MyLibs, eu preciso adicionar ela no caminho do meu Interpretador Python. E para fazer isso, eu uso o módulo SIS. Lembram que eu faço SIS.path.append? Eu adiciono esse caminho para o Interpretador Python saber onde eu estou fazendo. Aí então eu vou importar o MyModule, aqui assim. Uma dica interessante é, se eu precisar, se eu estiver mexendo no MyModule, mudar alguma coisa e quiser voltar para cá, eu preciso fechar o Dataset Análises, abrir de novo e abrir e executar novamente o Scripting, porque esse Console Initialization, ele é executado apenas uma vez, no momento que eu abro o Scripting. Justamente porque se eu quiser fechar e abrir, não ficar dando essa sobrecarga. Mas eventualmente, se eu fiz alguma mudança, o que eu recomendo? Vocês sempre importarem com o apelido esse módulo, porque depois, se vocês alterarem ele, vocês não precisam fechar o Dataset e voltar. Basta executar o comando reload, que o apelido que vocês deram para esse módulo. Simples assim. Ok? Então este é o meu Console Initialization. Notem, não tem absolutamente nenhuma implementação nele. O objetivo desse arquivo não é nós implementarmos a nossa lógica nele. O objetivo dele é deixar o ambiente de trabalho prontinho, preparado para os analistas. Todas as minhas lógicas, ou de terceiros, vão estar em bibliotecas à parte. Ok? Isso é uma boa prática. Fica a dica. Então, retomando aqui para o nosso EPM Studio, ele executou o Console Initialization, já importou o meu módulo, botou o fim e escreveu o fim ali assim. Bom, como nós já havíamos visto, para eu trazer esta variável para o meu ambiente Python, eu preciso executar a consulta. Toda vez que eu executar a consulta, ele traz a variável para cá. Que consulta é essa? Selecionem a variável e olha lá, é uma consulta aos dados brutos. Eu estou pegando os dados brutos justamente porque eu quero aplicar um filtro de medida nessa variável. Então, olha só. Se no Console Initialization de vocês, vocês não têm exatamente esses três comandos, importe-se, adicionar no pé e carregar o módulo, isso aqui não vai funcionar. Ok? Bom, pessoal, agora para fazer o exercício, o que vocês precisam fazer? Lembro do MyLibs, que nós criamos lá no minicurso. Quem não fez a parte do minicurso, crie lá na raiz do seu ou no seu diretório de preferência, um diretório chamado MyLibs. E lá, criem um arquivo .py com a função essa que vai calcular a média móvel para vocês. Então, façam o seguinte agora. Dê uma paradinha no vídeo, criem este arquivo que ainda não criou, façam essa função de média móvel e testem ela para ver se ela está funcionando com um vetorzinho normal qualquer. E depois retornem para cá para a gente conferir a resposta. Ok? Então, este aqui é aquele arquivo que nós fizemos lá na parte de introdução ao Python. Eu criei aquele diretório c2.myLibs, criei um arquivo chamado myModule.py e fiz a funçãozinha da parábola. Neste mesmo arquivo, que são onde estão as minhas funções, as minhas bibliotecas, eu coloquei agora esse filtro.mm. Coloquei um comentário, coloquei uma docstring, não sabe o que é a docstring? Não viu o treinamento de introdução ao Python, né? Volta lá! Para agora, volta lá para depois seguir aqui. Não vai fazer o menor sentido insistirem aqui, ok? Buenas, o que eu fiz aqui? Criei uma função que se chama filtro.mm, que recebe uma pena lá do dataset, e o tamanho daquela minha janela, que eu vou deslocar na minha média móvel. Essa implementação é uma implementação bastante trivial, ok? O que eu faço? Eu faço uma deep copy dessa pena, que basicamente é um vetor do NumPy com três colunas, Value, Time Stamp e Quality. Aqui, no valor filtrado, o que eu estou fazendo? O primeiro intervalinho da janela, eu já estou aplicando o quê? O cálculo da média, isso aqui é um método do próprio NumPy, a este pedaço dos meus dados. Ou seja, se a minha janela for de três pontos, lá no início ele vai pegar os primeiros três pontos, calcula a média e coloca exatamente nesta variável aqui, filtrada que eu acabei de criar. e depois é o laço for. Lembra do range? Então eu faço o laço for, deslocando a minha janela passo a passo, e em cada valor desses eu coloco o valor médio. É uma implementação bastante trivial deste filtro de média módulo. E aqui retorna, então, o meu valor filtrado. Vamos aplicar lá para ver como é que fica? Então vamos lá. Eu vou criar uma variável chamada YF1 igual a MN, que eu já importei o meu módulo, ponto Filt MN, que é o número do meu filtro. Recebe como argumento a minha variável, o LIC101, e o tamanho da janela. Vou botar seis pontos, ok? Esse erro aqui foi proposital. O meu módulo não tem nenhuma variável Filt MN. Lógico, não tem. É filtro. Eu preciso saber o nome. Nós vamos ver que com plugins isso facilita bastante. Seta para cima, filtro MN. Vamos lá. Ok. Vamos ver se ficou legal a nossa implementação. PlotValues. Esse PlotValues não é o Plot da Matplotlib, é o Plot que plota neste mesmo chart. O nome da pena, vamos chamar de YF1, que é o próprio nome da variável, YF1, que a gente quer plotar aqui. Olha só que legal, já deu uma boa limpada aqui nos nossos dados. Então, a princípio, o exercício era isso. Vocês já aprenderam a fazer uma função, carregar no ambiente aqui. Eu não precisei fazer o import aqui, por quê? Porque eu já coloquei lá no meu Console Initialization o import dela. Vocês já aprenderam que o nome tem que ser o nome certinho, se não dá erro, óbvio. E plotando o resultado, junto aqui no mesmo gráfico, a gente já consegue ver que, ok, vou seguir minhas análises, a partir daqui meus dados já estão filtrados, vou conseguir trabalhar com essa YF1. Bom, agora eu quero chamar a atenção de vocês num aspecto muito importante, que em geral não é dada a devida atenção pelo pessoal das engenharias, no meu caso. Mas é bastante observado para quem é da área de desenvolvimento de software, e esse ponto é o desempenho na execução de uma dada tarefa. Para nós engenheiros, em geral, o simples fato de se obter um resultado esperado, dentro de uma certa faixa de confiabilidade, já é suficiente. Mas isso nem sempre pode ser verdade. Principalmente quando nós precisamos ter este resultado à disposição, dentro de uma dada restrição temporal. Ou seja, eu preciso obter um resultado satisfatório, e um determinado tempo para a tomada de uma decisão. Um exemplo típico disso seria a obtenção de uma inferência utilizada num controlador preditivo para o cálculo de uma próxima ação de controle. Esse resultado deve ser calculado suficientemente rápido para ainda dar tempo de fazer o cálculo e aplicação da ação de controle em si. Vamos ver na prática agora isso que eu estou dizendo, comparando duas implementações, essa que nós fizemos de uma outra, que poderia ser muito bem encadeadas num processamento de cálculo dessa nossa inferência utilizada no controle preditivo. Para essa demonstração, vamos usar o recurso do Python que mede o tempo de execução de uma função. Nós vamos fazer isso para essas duas implementações distintas que produzem resultados equivalentes, porém em tempos bastante diferentes. Vamos aliverem então? A primeira coisa que eu vou fazer é importar essa biblioteca de cronômetro. import timeit as TI. Tem um apelido bem fácil para ela. Nós fizemos esse YF1, seta para cima, só que antes de executar esse YF1, o que eu quero fazer é INI igual a timeit ponto default timer. Aqui eu ligo o timer, ponto e vírgula, ponto e vírgula, e aqui em vez de INI eu vou substituir por AND. Que preguiçoso, né? Copiando e colando. Aqui eu desligo o cronômetro, ok? Já vamos calcular o delta disso, vamos chamar de DT1 igual a AND menos INI. Vamos imprimir isso aqui na tela, print DT1. Está aqui, ele levou 0,0446 segundos a execução desta função, ok? Bom, eu tenho uma outra implementação que nós vamos ver daqui a pouco, e o nome dela é bem mais sugestivo do que esta. MOVING AVG FILTER. Também é uma implementação de filtro de média móvel, recebe como argumento, também vamos pegar o tamanho de janela 6, para ser justo na comparação, liga e desliga o timer. Vamos fazer o DT2 agora, que é o início menos o fim. E vamos fazer agora então o print do DT2. Está ali, 0,00055. Para ficar mais fácil, DT1 dividido por DT2. Desculpe, para ficar mais fácil, DT1 dividido por DT2. Está lá, neste caso deu umas 80 vezes mais rápido essa segunda implementação. Essa diferença pode ser significativa quando utilizada nas automatizações dos cálculos, principalmente em cenários com grandes volumes de dados a serem processados. Ok, mas qual a diferença dessas implementações? Basicamente é porque essa segunda utiliza algo que chamamos de implementação no formato vetorial de vetores e isso só faz sentido para quem conhece um pouco mais de como funciona o módulo NumPy. Para quem já vem do SciLab, do MATLAB, já deve saber disso e tirar proveito no desenvolvimento de códigos mais eficientes. Vamos ver agora rapidinho como é que foi que eu fiz essa mágica. Então, esse aqui é o código do Moving AVG Filter, ele recebe um objeto do EPM e a ordem, ele copia aqui assim, só que ele chama um segundo, uma segunda função, que casualmente é essa que está aqui em cima, que trabalha diretamente com um vetor. Então ele não trabalha com aquela matriz com três colunas, por isso que eu já estou passando aqui só os valores para ela. Ele faz uma cópia aqui, duas cópias na verdade, copia primeiro para X e depois para X maiúsculo, não é uma boa prática botar esses nomes assim, diferentes, mas enfim. E aí eu vou fazer o meu laço. Qual é que é a grande sacada aqui assim? Primeiro eu construo um vetor utilizando esse Horizontal Stack, eu vou empilhando os valores, fazendo um offsetzinho nessa minha matriz com valores zeros, NP.Zero, ele gera um vetor de zero, vou colocando e construindo isso na minha matriz X. Depois que a minha matriz X está prontinha, já fazendo esses offsets de todos os dados, eu simplesmente divido pela ordem, ou seja, pelo tamanho da janela. Por quê? Porque eu pego, por exemplo, de ordem 6, eu vou pegar 6 valores, somo eles e divido por 6. Ok? E aqui no final, a última medida, ele simplesmente repete os valores finais, ao contrário daquele anterior. Então aqui assim, eu não preciso ficar criando e recriando, e destruindo, e realocando a memória do vetor, eu simplesmente já tenho o vetor pronto e eu faço uma aplicação matemática. essa aplicação matemática é feita pelo próprio NumPy e isso aqui é extremamente eficiente. O for implementado lá dentro do kernel dessas bibliotecas é muito mais eficiente de qualquer for que eu venha implementar aqui. Ok? Essa é a mágica. Vamos ver agora lá no gráfico essa diferença de implementação, repetindo valores no início e repetindo valores no final. Bom, lógico, para fazer essa comparação eu preciso antes fazer um plot velhos da minha YF2, que é o mesmo nome da minha variável YF2. Está lá, verdinho. Muito parecido as duas olhando assim por alto, né? Nós vamos fazer um zoom lá no começo. Aqui assim. Está aqui. Notem que a linha vermelha, a YF1, como eu havia comentado, ela repete os valores no início. Enquanto que, zoom back, a nossa implementação, a segunda, aqui a verdinha, ela repete os valores no final. Zoom back. Bom, com isso, eu também quero aproveitar para dizer que cada implementação, seja de vocês ou de terceiros, tem características próprias. e é muito importante que vocês saibam como funciona para saber o que esperar delas, ou mesmo para saber se elas são apropriadas para uso no caso que vocês estão precisando. Não tem mágica. É preciso conhecer e praticar para ir ganhando experiência. Existe ainda uma terceira implementação que eu fiz, melhor que essas duas, pois nestas que apresentam o filtro de média móvel, ela aplica a filtragem apenas num sentido, fazendo com que apareça uma certa defasagem, ou adiantamento, uma vez que eu tenho uma janela de dados deslizando e eu aplico o filtro ponto a ponto. Uma forma de resolver esse problema, então, é utilizar uma implementação de filtro que aplique esse filtro nos dois sentidos, eliminando assim, então, esta defasagem. Só por curiosidade, nós vamos usar uma terceira implementação que lança a mão exatamente deste recurso, porém, agora, não mais usando a média móvel, e sim um filtro de Butterworth, mais comumente utilizado para este tipo de tarefa, assim como o filtro de Kalman, por exemplo. Vamos lá. Tenho a minha outra função já implementada e carregada aqui nesse meu módulo, YF3 é igual a MM ponto, essa função é exatamente esta, FiltSignal, aqui assim, e ela já utiliza outras bibliotecas do próprio Sci-Py, já tem valores padrões aqui para o filtro, que é o que eu vou utilizar, então, vamos lá. Filt Signal, o nome da minha variável, LIC 101, os outros valores do filtro eu vou usar o padrão. Ok. plot values, YF3, é o nome da minha pena, a minha variável, YF3, está aqui, plotou de rosa. Bastante parecido com as outras duas, mas vamos fazer um zoom agora para ver. Vamos ver aqui, este pedacinho aqui. Olhem só, a verde adiantou um pouco, a vermelha atrasou, a rosa, essa aqui, filtra nos dois sentidos, ela removeu, então, essa defasagem. Então, é importante vocês conhecerem esses detalhes dos algoritmos que vocês estão utilizando. Eventualmente, não é vocês que vão implementar esses algoritmos, filtro de média móvel tem N bibliotecas e módulos e pacotes Python que já tem isso pronto, mas vocês precisam saber como isso foi implementado para saber como usar, né? Zoom Back, olhando assim por alto, os três são bastante equivalentes. Tranquilo. Bom, dito tudo isso, espero que tenha ficado bastante claro a necessidade de conhecer as ferramentas que nós estamos utilizando. Essa seleção de qual ferramenta matemática utilizar é uma das tarefas do analista, baseado na sua experiência, nos seus conhecimentos matemáticos e de processo. Ele deve escolher o melhor possível que tem à sua disposição e tendo sempre em mente aquele trade-off à frente as questões relacionadas aos tempos, complexidade, capacidade de processamento, etc, etc. Viu? Não é tão fácil assim a vida de um analista. Tem que estar sempre estudando e praticando. Aqui o segredo é conseguir conciliar da melhor maneira possível a teoria da prática. Ah, eu já ia me esquecendo. É claro que este arquivo que eu utilizei aqui também está no repositório deste minicurso lá no GitHub da Elipse. O link está aqui na descrição. Uma coisa que eu havia me esquecido, o Console Initialization nós vimos que está dentro deste diretório Libraries, né? Ok, este diretório Libraries está dentro do EPM Studio, da Elipse Software, dos documentos de vocês. Dentro deste diretório nós temos um Charts, onde ficam aqueles Charts locais, os Datasets, onde ficam os Datasets locais de vocês, e também tem o Plugins, que nós vamos ver no próximo vídeo. Mas só por curiosidade, dentro dos Datasets, se eu pegar este arquivo de Datasets local da minha máquina e mandar por e-mail para um amigo meu, outro analista, ele vai poder abrir este Datasets na máquina dele e ver exatamente as minhas configurações prontinhas, logicamente conectados ao mesmo EPM Server. Ok? Então pessoal, nesse vídeo vemos o ambiente integrado à linguagem Python que temos no Dataset Análise do EPM Studio. Muito legal, né? No canal da Elipse no YouTube tem um outro exemplo de uso deste ambiente utilizando o módulo Pandas, vale muito a pena conferir. O título é EPM para Análise de Dados, Análise Preliminares Utilizando o Módulo Pandas da Linguagem Python. E o link está aqui na descrição. Neste exemplo eu mostro inúmeras outras facilidades disponível nos do Chart Análise e do Dataset Análise. Não deixem mesmo de conferir, eu estou recomendando mesmo, até porque fui eu que fiz. No próximo vídeo vamos seguir neste ambiente e aprender como criar plugins lá no Dataset a fim de agilizarmos ainda mais o nosso trabalho como analista ou ainda de outros analistas, pois nós podemos compartilhar estes plugins que a gente fez. Não percam! Agora que a coisa vai ficar ainda mais interessante. Um abração e até a próxima! e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!